O maior inventário de DC Fala pessoal, fazendo aqui um videozinho de um troféuzinho aqui do T-Division Chama Creme de la Creme Eu sofri um pouco pra pegar esse troféu aqui Porque não sabia como fazer Então é o seguinte, você tem que vir aqui na especialização Aqui na Casa Branca Pra quem não sabe A entradinha aqui, você escolhe uma delas Não precisa ter todos esses pontos aqui Você escolhe uma de especialização Aqui eu tô no máximo, mas não vê o troféu pra mim do mesmo jeito O que você tem que fazer pra ganhar esse troféu Tem essa roda aqui, e você pode fazer em todos os equipamentos Em todas as outras especializações No caso, você precisa colocar um ponto Em cada uma dessas ramificações aqui Um ponto Então, principalmente liberar aquelas que estão cadeadas Também precisa de um ponto Então é o seguinte, aqui na roda da arma Que foi onde eu sofri mais Você tem que liberar essa aqui que tá com cadeadinho Cada especialização tem uma com cadeado Então aqui você tem que colocar três Um, dois, três Aí liberou essa aqui, beleza? Aqui nas outras você não completa com três Eu tava fazendo isso, por isso que eu não ganhei o troféu Então você tem que completar com um ponto Um ponto em cada arma Um pontinho em cada arma Pronto, ele fez o cadeado aqui Porque se você colocar três em todas Vai fazer o cadeado e você não vai conseguir pôr nas outras Entendeu? Então aqui você põe um pontinho em cada arma Aí você tem que pra cada ramificação dessa Você precisa de um ponto também Então aqui no total, aqui ó Vamos colocar um aqui Já deu Aqui você tem que colocar um pra liberar as outras Aí você precisa colocar um em cada uma aqui também Né, tá aqui Aqui na torrenta você precisa botar um ponto aqui nela Pra liberar as outras duas Então um aqui, um aqui e um aqui Aqui você precisa pôr um ponto pra liberar as duas de cima ali, ó Põe um ponto Aí você já pode ir pras duas de cima Colocar um aqui e um aqui Aqui na granada também você precisa pôr ponto, né? Eu tô falando um ponto Mas na verdade cada um tem um valor aqui de pontos, tá ok? Aí no final eu vou falar quantos pontos deu Aqui você precisa pôr um também E aqui você precisa pôr um também Olha, fazendo isso aqui você já ganha o troféu Então aqui você precisa de 118 pontos Não precisa de 165 Com 118 você já ganha o troféu Colocando um pontinho em cada uma Você pode fazer isso em qualquer uma das armas Uma só já sai o troféu Creme de la creme Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo aí? Deixe seu like aí E se inscreva no canal Vou mostrar aqui onde tá na Casa Branca Aqui ó Casa Branca Aqui na entradinha aqui ó Da Casa Branca Acho que todo mundo que joga Vai saber onde tá Tá ok? Aqui no mapa Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo